Amei, deixe os teus olhos, coloque a mão no seu aparecendo Amei, deixe os teus olhos Verdadeira vez, Deus está aqui Amei, deixe os teus olhos Já posso sentir Verdadeira vez, Deus está aqui Eu preciso estar na Tua casa, ó Senhor Onde foi um dia, um dia, amor Onde foi a bênção, tudo o Senhor Eu preciso estar no meio da congregação No meio dessa comunhão Seguindo a meu Deus e aos meus irmãos Amei, deixe os teus olhos Deus diga Amei, deixe os teus olhos Já posso sentir Verdadeira vez, Deus está aqui Amei, deixe os teus olhos Deus diga os teus olhos Ótimo São Pensa o Senhor, eu preciso estar no meio da governação, no meio dessa comunhão. Sem o ar, em Deus, não veio de mãos. Ah, ah, oh meu bom primeiro união. Ah, ah, oh meu precioso meu irmão. Aleluia, glória a Deus, Deus do céu. Aleluia, glória a Deus, Deus do céu. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que é, te amar pelo que é. Vão dar a inconsciência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela bondade de crescer. Vão dar a inconsciência e acreditar em ti. Vão dar a inconsciência e acreditar em ti. E deixo que simplesmente creio. Levanta as suas mãos e diga, Senhor Quero ser como criança De amar pelo que é De amar pelo que é Voltar à inocência E acreditar em Ti, Senhor E acreditar em Ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Tornar-me independente E deixo de simplesmente Não posso viver, Senhor Não posso viver Longe do meu amor Senhor Não posso viver Longe do meu amparo Senhor Não posso viver Longe do meu amor Senhor Abraça-me 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 Com o Teu braço de amor Peça sempre Te abraçar essa noite Deixa o Espírito Santo Te abraçar essa noite Deixa Ele te encher de paz E a alegria do Seu interior Abraça-me 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 Com o Teu braço de amor Com o Teu braço de amor Abraça-me Abraça-me, Senhor Abraça-me 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 Com o Teu braço de amor Abraça-me 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 Abraça-me